Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, tudo bem com vocês? Bruxão aqui de volta trazendo mais um vídeo na segunda-feira maravilhosa dia 27 de março de 2023. Estamos quase em abril, estou quase vendo o coelho com os ovos chegando, tá? Hoje, dia especial, vieram aqui as trocas swaps, né? Já tinham vindo alguns tokens, a gente já sabia que teria os swaps, obviamente. E hoje então, como o Futsheriff tinha vazado, chegaram as opções de troca onde a gente pode fazer o quê? Você pega os tokens que você fez e manda aqui no estilo de DME. O DME vai pedir X tokens, você manda os tokens e pega em troca o que o DME propõe, né? Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa o like nesse vídeo, vai valer a pena. Já deixa o like nesse vídeo para o YouTube soltar para mais pessoas e o bruxão decolar, né? Bora de vinheta e bora aqui para análise então do que pegar com os tokens. Segundo a EA Sports, Xenegang, serão 30 tokens ao todo. No FUTBIN já tem 34. Lembrando que na última promo a EA tinha falado que eram 30, vieram 34. E na promo anterior, se eu não me engano, falaram que eram 30 e vieram 27. Então, vamos partir do pressuposto aqui que são 30 mesmo, né? Nunca se sabe o que passa na cabeça da EA. Então, vamos ver o que é melhor você gastar, assumindo que você vai pegar todos os 30 tokens, tá? Às vezes você tem a menos e não consiga pegar tudo isso. Mas assumindo, vamos lá. A primeira opção aqui por um token é um pacote com 11,81, que eu não acho que vale a pena porque não vai sobrar token para ele. A segunda opção, pelo amor de Deus, que lixo. A segunda opção é o Hernan Crespo da Copa. Cara, tá lixorosa, né? A não ser que você tenha começado a jogar hoje. Ou você seja filho do Crespo. Ou você seja o maior fã da história do Crespo. Tem um fã clube dele. Não vale a pena, né? Pelo amor de Deus, não precisa nem falar isso. Aqui com 3 tokens, você pode pegar um pacote com um jogador do time 1 de aniversário, né? Que é o time da promoção vigente. Não acho que vale a pena, até porque eu acho que todas, sem exceção, todas as cartas que vieram são meia boca. Todas as cartas que vieram, nenhuma supera a cartas que a gente tem desde dezembro, por exemplo. Então não acho que vale a pena. E outra, se fosse player pick, talvez fosse pensável. Vou pegar esse pacote para pegar o LaFonte. Vai vir LaFonte aqui, certeza. Aqui com 5 tokens, tem o pacote com 20,82 mais. Interessante, tá? Interessante, mas não é o nosso objetivo ainda. Que é, nada mais ou menos, que o pacote com 10,85, tá? Assumindo que são 30 tokens, a gente vai pegar com 10 tokens o pacote com 10,85 mais. Muita forragem. Mesmo que não venha nenhuma carta meta, nenhuma carta diferenciada, você ainda vai ter forragem para terminar, por exemplo, o Johan Cruyff. Que é uma carta muito meta, né? Aqui com 15 tokens, tem o escolha, meio que um paribag aqui, né? O escolha é um de 5. É, um de 5, né? Tô certo. Um de 5, incluindo Road to the Finals, Foot Fantasy, Herói Foot Fantasy ou Team 1 Foot Birthday. Todos 87 superior. Não que queira dizer alguma coisa, 87 mais, sabe? O LaFonte, 88, não nem lembro mais. Mas, enfim, tem tanta carta bagra, 87 mais, que não vale a pena você fazer um paribag desse, até porque as promoções que tem aqui... Ai, não sei. Eu prefiro não pegar esse aqui. Não é uma opção completamente louca, mas não é uma opção que eu pegaria, por exemplo, deixaria passar tranquilamente esse player pick aqui, pelo amor de Deus. Com 17 tokens, tem o Ferdinand Prime, que, olha, sinceramente, não vale nem um pouco a pena. A essa altura do jogo, você já tem o Lúcio, você deve ter feito o Sérgio Ramos, e mesmo que não tenha feito, é melhor, por exemplo, tu fazer o DME do jogador que veio hoje. Cadê o cidadão aqui? É melhor tu fazer o Desazie do que dar tokens lá, sabe? Porque os tokens você não consegue repor porragem, você consegue repor. Então, não acho que vale a pena pegar o Ferdinand Prime, até porque eu acho que em game ele é um pouco de ladeirinho, não chega e é barato também, né? No mercado, acho que é 400 mil, então não vale a pena. Aqui, o que eu acho que vale mais a pena, até por motivos óbvios, se vocês me conhecem, vocês sabem que eu acho que forragem é a opção mais segura. São 40, 84 mais aqui, devem vir no mínimo uns 10, 87, 88 pra você fazer os DMEs que tem, né? Como eu tô dizendo, por exemplo, o Cruyff que tá aqui, devem vir alguns DMEs no futuro próximo, o próprio Kanté que já vazou que vem, e não chegou até hoje, né? Cartinhas maravilhosas, cartas seguras, né? Então eu recomendo, a combinação pra fazer com esses 30 tokens é 20 tokens, primeiro, começa por esse, porque tu não sabe se você vai perder algum token. 20 tokens aqui no 20, 84 mais, dupla, né? E 10 tokens no 10, 85. É isso, é isso, é isso, é isso. Ainda tem mais duas opções, primeiro deles o Alan Shearer. O Alan Shearer ganhou 5 de drible, e o nosso Rivaldo não ganhou 5 de drible. Eu não sei qual é o problema da EA com o Rivaldo, mas essa carta aqui veio até que usável, né? Olha a finalização ali quase que perfeita, mas o equilíbrio é baixíssimo, vai ser uma geladeira em game, não vai faltar aquele que é mais. Nunca na vida que vale a pena você dar 23, 20 tokens no Alan Shearer, compensa muito mais tu pegar o 484 e fazer o Cruyff, né? E a última opção aqui é 1 de 4, Icon Prime 90 a mais, bruxão. Mas aí eu posso mitar, né? A última promoção teve também, né? Era 1 de 3, se eu não me engano. O melhor que veio pra mim foi o Puyol. Cara, então assim, essa roleta, ela pode estar muito bom, mas a chance de estar muito ruim é muito superior, e você sabe disso, né? Então eu não recomendo também. Ou seja, a melhor combinação que o bruxão recomenda pra você é pegar o dupla 284 mais, e pegar o 1085. Não é visando tirar a carta do evento, não é visando tirar a carta meta, não é visando nada. É visando realmente pegar a carta bosta, digamos assim, assim como o Lewandowski, um De Bruyne ouro, pra mandar em DMs futuros, que são garantia. Então, 2x28, 4 mais, 1x10, 8x5 mais, é a escolha do bruxão, tá? Claro, fica a seu critério, tu pode mitar em outro lugar, enfim, não tô ditando regra, apenas a minha opinião, né? Se você concorda ou não, comenta aqui embaixo, fala o que você acha que vai pegar. Eu achei muito fracas, trocas, não vou mentir. Achei todas as opções muito fracas, muito ruins, esperava um 2085, pelo menos, mas, parece que a Ezinha quer matar o jogo na marra, né? Obrigado por assistir até aqui, se não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, obrigado por tudo, e acompanha nossas lives. Beijo do bruxo, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.